Música Música Ok, 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 ok Ei, estamos chegando pela TV, sou Luiz, canal 8.1 ReTV, Grupo Jovem Pan, não é não? Coisa boa, não é não? Olha, o programa desta quinta-feira, né? Que é dia 11, né? Também nós estaremos com vocês aí para mostrar tudo que é de bom no jornalismo Para cima, do jeito que a gente gosta, não é não? Muita coisa boa para a gente curtir aqui, ó Eu já abro aqui, no TBT de hoje, a entrevista com o engenheiro Dr. Rosa Filho Que, sem dúvida nenhuma, tem uma linda história de publicações de obras Inclusive em linguagens internacionais Confira aí Olha, esse cidadão aqui, ele me trouxe uma obra intitulada O nome de cidadão é Raimundo Nonato Rosa Filho Todo mundo conhece, principalmente a galera do Iate Clube, né? Onde você está conosco lá todo fim de semana, né? Pode um pouquinho mais para cá? E o Dr. Rosa é aquela figura tranquila, calma, serena Um engenheiro que é um engenheiro festejado no setor do ramo da Lé Cidade E é um respeitado em toda a eletronorte do Brasil E o Dr. Rosa, os projetos são magnânimes Ele me trouxe essa obra aqui, ó Redução de custos na manutenção dos comutadores sobre carga dos trafos Aí você pergunta, o que é comutadores sobre carga dos trafos? Eu não estou falando inglês nem grego, ele vai explicar É a redução de custos dos comutadores sobre carga dos transformadores de potência Nas subestações de transmissão de alta tensão Esta obra aqui, ele defendeu, ele defendeu esta obra Ele vem, isso foi uma tese que ele defendeu Há mais de cinco anos, Dr. Rosa, mas cinco anos Dez anos atrás, 2005 E isso chegou na Alemanha Para você ver o nível cultural do Dr. Raimundo Nonato Rosa Filho Mas eu acho que quem tem que falar mais é ele, não sou eu Fala um pouquinho sobre sua obra O que ela representa de útil para, principalmente no momento que o país atravessa Dr. Rosa, aqui é um problema seríssimo Que é o nosso problema de energia, né? O que você tem a dizer sobre essa obra? O que ela pode cooperar para mudar essa história? Bom dia, Maranhão Bom dia, Zé Essa obra, ela vem tratando sobre a redução de custos em transformadores De esta alta tensão, né? Das subestações do Brasil e do mundo, né? Do mundo, sim Porque os transformadores é que rebaixam a tensão, né? Sim, os transformadores Rebaixam a tensão e tem na sua frente os consumidores diretos, né? Que somos nós Somos nós Então Que estamos pagando o pato Que estamos pagando E todo o Brasil, então E todo o Brasil e no mundo, né? A gente tem esses transformadores, né? Tem E então, essa Esse equipamento, né? Que é esse comutador Ele está dentro do transformador E ele faz aquela regulação de tensão Sim Para evitar que sua luz fique piscando Piscando, é Oscilando Oscilando, né? Queimando geladeira, televisão Então ele fica ali mantendo aquela tensão Ah, equilíbrio, equilíbrio De mercado De mercado Contratada Aquela tensão contratada, né? Contratada, sim Então ele fica mantendo aquilo ali Então Só que esse equipamento Para fazer isso Ele tem que fazer comutações Sim Só que essas comutações Tem custo Tem custo, sim Então cada comutação que ele faz, né? Os componentes vão se desgastando Sim E Periodicamente você tem que fazer a manutenção Nesse comutador Para que ele venha a operar Dentro dos padrões, né? Sim Do fabricante Só que uma manutenção dessa é cara Porque esse equipamento é importado Sim Né? Esse aqui nesse caso é um equipamento importado da Alemanha, né? Sim Então A minha metodologia Ah Ela vem exatamente trabalhando a redução de custos Né? Na manutenção Vamos dizer assim Um exemplo aqui para o público Em geral, né? Sim Você tem um carro, né? Você tem que levar na concessionária Para fazer manutenção Sim Né? E aí cada vez que você vai lá Tem que pagar Lógio Né? Tem um custo Aí Então no caso do transformador Em vez de eu fazer a manutenção É A cada 35 mil operações Sim O meu A minha metodologia vai dizer Quando eu vou fazer Quando? Já determina Já determina Aí você se programa Aí você se programa Se planeja Se planeja Entendendo tudo Então o consumidor vai ter menos impacto, né? É E a empresa também Porque vai ter menos custo Porque tudo programado sai mais barato Sai mais barato Agora eu te pergunto Essa tua obra aqui que está sendo lançada agora Isso já está na Alemanha? Já esse livro aqui? É A obra foi publicada na Alemanha já Sim Né? E está nos quatro sites maiores do mundo Do mundo, né? É E ela foi traduzida Em dez idiomas Dez idiomas Mas o governo federal Já tem conhecimento disso aqui? O governo federal? Vai ter agora, né? Porque Agora, é Como ele está sendo impresso em Berlim, né? É Na Alemanha E agora E como a venda é online, né? Online Quer dizer Esse livro Ele já está dentro da metodologia De Da ecologia Ou seja Ele é produzido sob demanda Sob demanda Agora eu tenho certeza Que você está me perguntando Como eu adquiri a obra? Online como assim? Como é? Você pode encontrar essa obra Do Amazon Amazon? É Do Amazon Que é o site mundial de venda Amazon É O site mundial É O Moris Book, né? Moris Book É E mais dois sites da Ásia, né? São da China, né? E do Japão também É Para mostrar que é o Amazon, né? É o Amazon e o Moris Book também Ah, o site aí Mostra o site aí Amazon.com.br, né? Você está vendo Isso Amazon.com.br Amazon.com.br Olha Olha Doutor Rosa Infelizmente Doutor Rosa O tempo é curto Mas eu vou Ele vai retornar aqui Porque esse bravo Engenheiro elétrico Da Eletronorte Está com uma obra em discussão No mundo Para redução de custo de energia E olha É o momento de discutir Olha Vai no Amazon lá Que você vai Sem dúvida nenhuma Ter mais conhecimento Doutor Rosa Eu lhe agradeço O programa tem que dar continuidade Mas eu quero que você sente ali Porque eu acho que alguém vai Alguém vai entrar Em contato conosco aqui Para falar com você De alguma maneira Por gentileza Muito obrigado Deixa a obra comigo Fica aí sentadinho Que eu vou Obrigado Tá bom? E o nosso centro elétrico Nenão Tem um recado novo Aí do centro elétrico Eu não tenho um recado novo Aí tem um recado novo Aí né Todas as semanas Nós mostramos um recado Zerado aqui do centro elétrico Para você É muito importante Que a gente vá tapar Uma peça história De 100 anos Nenão Com três lojas Espalhadas No São Francisco Na Coama E na Avenida Guajajara Confira aí Tá Ok Tem novidade Aqui no centro elétrico Agora na loja da Coama Você vai encontrar Uma sessão Toda cheia De soluções Em ventiladores Para você Existem soluções Em ventilador Coluna Ventilador De parede Ventiladores De teto E até mesmo Exaustores Venha conhecer Essa novidade E fazer uma visitinha Aqui na loja Do centro elétrico Da Coama Essa é mais uma solução Do centro elétrico Para você Centro elétrico Sempre a melhor solução Vacinação Contra a gripe Mais de 26 Laboratórios Do ELAB Na grande São Luís Espera por você Vamos acabar Acabar de uma vez Por toda Com o vírus Da influência Todos rumo Aos laboratórios Do ELAB Para se vacinar Contra a gripe Tá bom É muito importante Desde a criança Recém-nascida Todas as idades Todos nós Devemos Ir ao laboratório Do ELAB Para que a vacina Salve a vida De todos nós Veja essa família Feliz Nessa taja aí Todo mundo Deitadinho É muito legal Então o mais legal Ainda É saber Que a infecção Da gripe É causada Mais uma vez Vou falar Pelo vírus Influência Os sintomas Podem surgir De maneira repentina Como febre E dor de garganta Tosse Dores no corpo Calafrio E dor de cabeça Por isso A prevenção Por meio Da vacina É muito importante Vamos Corra para o ELAB Vários laboratórios Espalhados aí Pela grande São Luís E protega você E toda a sua família Com a vacina Quadrivalente De 2024 ELAB Vacine-se Contra a gripe É agora Para você ficar Com a imunidade Em alta Total E absurda Só a imunidade É importante Para você ter um dia a dia Feliz Cheio de vida E dizer Ainda bem Que existem os laboratórios Do ELAB Na grande São Luís Do Maranhão Mais coisa aqui Deixa eu ver o que é É uma matéria Que está sendo veiculada Nas redes sociais Trollando na web Com Alânio Coelho Fala galera E hoje nós estamos Aqui na Liparanha Para perguntar Para a galera Você Prefere sua sogra Bem perto Ou bem hoje Bora descobrir Longe 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 Muito longe Qual é o seu nome? Rogério E o seu? É Lucas Rogério e Lucas Vocês preferem sua sogra Bem perto Ou bem longe? Cara Depende muito Mas assim Depende muito Depende muito Perto né Aham Sei Aham Sei Porque possa ser Que possa ser Uma segunda mãe É A Inara Você prefere a sua sogra Bem perto Ou bem longe? Bem perto Sem sogra atualmente? Não Não Agora não Mas quando você tinha sogra Ela era uma boa pessoa Para você? Sim Sim Uma pessoa maravilhosa E o filho dela Também era uma boa pessoa? Ah Mais ou menos Sérgio Eu gostaria de saber Se você prefere a sua sogra Bem perto Ou bem longe? Bem perto A minha sogra é bem perto Por quê? Ela é carinhosa Atenciosa É uma sogra diferenciada Da maioria Entendeu? Eu chego lá no interior Ela faz aquele migalzinho Pega aquela farinha Pega aquele camarão Me trata bem Entendeu? Não mereço isso Me trata bem pra caramba Você é o rei na casa dela? Ah lá eu sou o rei Lá pelo menos Naquela casa Que manda a mulher né? Impossível Eu amo a sogra dela Com certeza Eu amo a minha sogra Gosto dela pra caramba Ana Cleta Você prefere A sua sogra Bem perto Ou bem longe? Perto Por quê? Eu a considero Como uma mãe Faz muito bem pra você? Sim Ela faz bem pra mim Eu só não larguei O meu namorado Por causa dela Ela que segura Ela que segura A nossa relacionamento Que sogra 10 né? É uma mãozona Seu nome? Edson Edson Você prefere Sua sogra bem perto Ou bem longe? Bem longe O que foi homem de Deus Que essa mulher fez pra você? Não Ela não é boa peça não Deus me livre Você prefere a filha Somente sem sogra? É a filha Sem sogra Sem pai também É Você prefere a sua sogra Bem perto Ou bem longe? Rapaz Nem sogra eu tenho Mas se tivesse? Eu queria perto Você já teve alguma sogra Que preferiu perto Ou longe? Perto E você? Perto também Tem que manter o carinho Tanto pela filha Quanto pela mãe dela Se ficou com a filha Tem que ficar com a mãe também Não Ficar não Tem que ter o carinho Por ela também Duarte Duarte Você prefere a sua sogra Bem perto Ou bem longe? Eu prefere que ela estivesse Muito perto Por quê? É porque eu não tive uma sogra Eu tive uma segunda mãe Lamentavelmente Ela não se encontra mais Entre nós Não está mais nesse plano Não nos acompanha sempre Eu tenho certeza disso De onde ela estiver Mas pra mim Era uma segunda mãe Então eu prefere que ela Estivesse perto ainda Então É uma falta Que faz muito grande Você prefere a sua sogra Bem perto Ou bem longe? Depois de eu não ter uma sogra Quando você teve Você prefere ela Perto ou longe? Bem perto Era como se fosse uma mãe Pra mim Minha sogra Graças a Deus Sempre me tratou bem Ela me tratava como filho Eu tratava ela como mãe A gente nunca teve desavença nenhuma A resenha de sogra Que tal Que é longe É pura resenha Mas hoje em dia A sogra geralmente Trata a gente como filho Rafa É mesmo Raíssa e aí A sogra bem perto Ou bem longe? Depende das circunstâncias Já teve uma sogra Você queria o que? Ela perto ou longe? Já tive já Porque depende assim Das circunstâncias Tem sogra que Que é assim Bem chata E tem outra Que é bem boa Depende Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Você prefere Sua sogra bem perto Ou bem longe? Perto é bom Ela te faz bem Ela é divertida Ai que bom E você? Igualmente A minha é ótima A mãe dela é que nem ela Maravilhosa Qual o seu nome? Sandra Sandra Você prefere Sua sogra bem perto Ou bem longe? Tem pé É Por quê? Ai colega Sua sogra te faz bem É uma boa pessoa É É uma boa pessoa Mas você prefere mesmo O filho dela Ou ela? O filho dela E aí é manjar É E a nossa Internacional Marítimo Anel Palmas aí Para o grupo Atlântica Que já está Prétis a enviar Aquela embargação Que nós mostramos aqui Do Catabarã Que foi fabricado Aqui no nosso estaleiro Aqui de São Luiz E brevemente Teremos a nossa Aqui em Júlio São Luiz do Maranhão Através do grupo Atlântica O Lebaron Todo mundo sabe Que a suíte praia Faz sucesso Suíte praia É um local Onde você pode Curtir a vida E dizer Senhor Muito obrigado Porque em São Luiz do Maranhão Tem a suíte Para você curtir Momentos deliciosos Da vida Com muito amor Muito carinho E bater palma Para o Lebaron Sucesso total Onde você faz Muitas aventuras Apenas me despertei E ao mirar Te recordei Que já todo Encontrei De tu mano En mi mano De todo Escapamos Juntos Verá sol caer Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla A ver la menalla Todo el Mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres boca uia E me gusta Lento E contento Cara Alviento Lento E contento Cara Alviento Vamos ver o que é isso aqui Misterioso O que rapaz Olha Embora pareça Que alguém Seja se divertindo Um pouco No Photoshop O navio Está realmente Sentado naquele Penhasco Que você está vendo aí Esta Também Não como é Esta também Não é uma situação Em que o navio Ficou encalhado Na verdade Sabe o que é isso aí É um hotel de luxo Feito para parecer Um navio Na Coreia do Sul Só que ele está Na ponta Assim do penhasco Olha aí Você pensa que ele vai cair Cai nada Eita Fórmula da Coca-Cola Olha o pau Que deu aqui Olha aí Você nunca viu Uma notícia Desse poste Que eu vou dar Para vocês Aqui Em 2006 Três pessoas Foram presas Ao tentar vender Os segredos Da Coca-Cola A Pepsi Você gosta mais de Coca Ou de Pepsi Hein? Não sei Eu não sei qual é Agora veja bem A Pepsi Recusou a oferta E ainda acionou A FBI É Não sei Ela podia querer Enganar A Pepsi E o cara Denunciaram logo Para tirar Partido Da situação Não é não Negócio é Negócio é pesado Cara Agora veja Veja essa pedra Nessa Nesse Nessa Nesse penhascozinho Pequeno Essa rocha De seis metros De altura Está parada Em um ângulo De quarenta e cinco graus Em uma colina Na Índia Há quase mil e duzentos anos Já colocaram Sete elefantes Para puxá-la Mas não conseguiram Movê-la Sete elefantes Para puxar Uma pedra dessa Não conseguiu É Mas um elefante No dia desse Matou uma turista Aí né Por esse mundo afora Olha Tu tem cuidado Não é não Olha aqui Roubaram e denunciaram O que que roubaram Ah Isso aqui É um fato interessante Viu Olha aí ó Na Inglaterra Dois ladrões Invadiram a casa De um homem E roubaram O notebook dele Presta bem atenção Nesse fato Como é interessante Antes de vendê-lo Encontraram os vídeos Do dono Molestando crianças Olha aí ó Eles se entregaram A polícia Juntamente com o notebook Porque não aceitaram O que o dono do notebook Fazia Olha Isso é um fato Inédito no mundo Eita meu amigo Ia morrer Não saber Do negócio desse aqui né Casa mais cara do Brasil Qual é a casa mais cara do Brasil Sabe onde é que fica Em Alphaville Em São Paulo Olha aí ó Olha essa casa aí ó Rapaz Essa casa A casa mais cara do Brasil É Meu amigo do céu De que é essa casa Ah Rapaz Olha aí ó Eita meu amigo Isso é uma casa Meu amigo Tu tá ficando doido A casa mais cara do Brasil Tá aí Pra você ter uma ideia De como você pode voar Com ela aí né Eita sabonete melhor do mundo Que sabonete melhor do mundo é esse Ah um dos sabonetes mais tradicionais do mundo Olha aí ó Vamos ver É um VTzinho Jogar na TV Veja o sabonete Tá Vamos lá Beleza Um dos melhores sabonetes do mundo Como produzir milhões de barras de sabão com azeitona Esses sabonetes de oliva são de longa tradição Um processo de fabricação que leva nove meses E começa com a colheita das azeitonas locais e de louro no final do outono As azeitonas são moídas em um tradicional rolo de pedras O azeite puro será comprimido, prensado e enviado a tanques para ferver por vários dias A proporção é de 50% de óleo, 40% de água, 5% de soda mineral e 5% de louro O óleo de louro é adicionado no final do processo de aquecimento E a mistura é despejada em grandes armações no chão Depois que a mistura endurece O sabão é cortado com ansinhos de madeira e estampado com o nome do artesão Cada barra é então empilhada e envelhecida de seis meses a um ano O resultado é uma barra totalmente natural de um dos melhores sabonetes do mundo E você, conhecia esse sabonete? Deixa eu ver mais aqui o que tem para você conferir aqui Deixa eu ver Ah rapaz, olha aí A mesma coisa que você encontra na pescada, né? Que a pescada, dentro da pescada, o bucho da pescada, ela serve para fazer fio cirúrgico É exportado para o Japão A pescada tira e exporta Conheço gente que compra aqui em São Luís muito Pedra, pedra, féu do boi vale ouro Dentro do boi, quando tu vê, tem uma pedra chamada féu Que vale ouro Quer ver, eu mostro aqui tudo para você Joga na TV para você conferir aí, tá? Vamos lá Boi produz pedra que custa 40 mil reais o quilo Sabia disso? Você já imaginou enriquecer com uma pedra? A pedra de fel do boi, parte integrante da medicina antiga Está se tornando cada vez mais valiosa e escassa nos animais Essas pequenas pedras são um subproduto do gado E podem ser vendidas por quase 40 mil reais o quilo E isso se deve à sua raridade e ao seu uso no mercado medicinal tradicional chinês No Brasil, o preço por quilo da pedra de fel bovino varia de 12 mil a 37 mil reais No mercado internacional, o valor dessas pequenas pedras pode chegar a 65 dólares por grama Totalizando 6,5 mil dólares por quilo Em outras palavras, considerando o valor atual do dólar, 4,92 O preço dessa pedra ultrapassa os 30 mil reais E em alguns casos, devido às suas características, pode ser vendida por quase 40 mil reais E você, já encontrou uma pedra fel? Ah, não, 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 isso aqui não é o que eu quero Deixa eu ver aqui O que tem aqui, o que tem aqui? A cerveja abre sozinha com esse vídeo pesado aqui Ah, isso é um vídeo de uma música, né, Rosemar? Que a gente pode jogar no final do programa só com o astro cantando música sertaneja, né? Mas vamos continuar, vamos continuar a festa aqui O rei da cachaça O rei da cachaça, sabe quem é? Já ouviu falar do rei da cachaça já? Quem é o rei da cachaça, quem é? Você não sabe quem é não? Hein? Olha aí, ó Olha o rei Rei da cachaça, rapaz Rei da cachaça é um brasileiro, cara Que exporta cachaça aí pro mundo todo Confira aí, vai lá Você conhece o rei da cachaça? Antônio Rodrigues, conhecido como rei da cachaça É o empresário de destaque na cidade de Salinas Situada no norte de Minas Gerais Ele é o proprietário do maior império de cachaça do mundo Exportando sua bebida para oito países Incluindo China, Estados Unidos, Alemanha e Itália Antônio é reconhecido por sua personalidade excêntrica Evidenciada pelos seus 25 dentes de ouro Os quais ele brinca dizendo que cada um vale 6 mil reais Como fundador da marca Seleta Sua habilidade em transformar sonhos em realidade E sua postura empreendedora Foram fundamentais para o sucesso de sua empresa A cachaça é uma bebida tradicional do Brasil E ocupa a posição de terceiro destilado mais consumido globalmente A cachaça Seleta é uma marca com 4 décadas de tradição Que oferece produtos exclusivos Desenvolvidos especialmente para agradar seu paladar Atualmente a Seleta produz 2 milhões de litros ano de cachaça Além disso, a Seleta Antônio Rodrigues Fabricada pela Seleta Conquistou a medalha de ouro no Global Spirit Master 2023 E você, sabia disso? Eita, papo de milionário, o que é isso aqui? A empresa da Coreia do Sul dá bônus de 370 mil Para seus funcionários terem filho Olha aí, rapaz, ó A Coreia do Sul está enfrentando a pior crise da sua história Com a menor taxa de fertilidade do mundo Aumentando a preocupação sobre a economia do país E está dando 370 mil reais para cada novo filho que nascer Rapaz Eita, meu amigo Nesse mundo, né? Olha, eu quero mandar Continuo, pera aí Vamos ver aqui um negócio aqui Daqui a pouco a gente fala sobre isso aqui São Luís fica fora do patrocínio e roteiro O São João do Nordeste é azul Por que que ficou fora? Rapaz A promoção da azul Por que que saiu, hein? Olha aí, ó Faltando menos de 12 meses Para o início das festividades se unindo no país São Luís ficou de fora do patrocínio Do roteiro da campanha O São João do Nordeste é azul Por que que ficou? Não tem sabe porquê Vamos saber por que que ficou Na cidade penambucana É porque fez outras coisas aí com outros Mas eu acho que o governador Brandão vai acionar isso aí, né, governador? Que essa promoção da azul é legal Muito boa isso aí Vamos lá E o nosso querido doutor Ricardo, né, não? Doutor Ricardo aí do Bisonicente, será 929 Com a doutora Miele, né, não? Doutora Miele que é fera em harmonização facial, né, Miele? Ora não Lá no Bisonicente, 929 Eu tô enganado sem comentário, né? É o papa do sorriso largo e do sorriso bonito Vamos mostrar pra vocês também Umas imagens do nosso querido Bar do Nonato Lá no Olho d'Água, né, Gugu? Um grande abraço ao Theo, né, que vai estar em julho Disputando um título que ele recebeu também Uma comenda da nossa co-irmã TV Mirante, né, não? E vai disputar em julho o campeonato de surf, né, não? Grande abraço a todos vocês que fazem o Bar do Nonato Aí no Olho d'Água, né, não? Coisa boa, né, não, rapaz? Influenciadores virtuais mais reais que os humanos Olha aí, ó, olha aí, ó A nova porca da inteligência artificial Quer ver? Joga na TV, vamos lá A onda de inteligência artificial que inunda o setor digital Está mudando o mundo dos influenciadores Que podem acabar sendo vítimas de novos concorrentes virtuais A agência de publicidade The Clueless, com sede em Barcelona Já embarcou de cabeça na novidade e oferece os serviços de Aitana Lopes Trabalhando com influenciadores, percebemos com o tempo que eles estavam cobrando muito dinheiro E que não podíamos pagar Então, quando discutimos entre nós, decidimos criar nosso próprio influenciador Dissemos para nós mesmos que não precisávamos depender de uma pessoa real Mas que poderíamos criar a nossa E foi assim que criamos Aitana, que até hoje está arrasando Descrita pela agência de publicidade como forte e decidida A loira com mais de 300 mil seguidores não é uma pessoa real Mas sim um produto Muito estereotipado da imaginação dos geeks espanhóis Basicamente, o que fizemos foi criar uma personalidade para Aitana Não queríamos ter um avatar na internet O que queríamos era uma pessoa com personalidade própria Como ela falava, como interagia com aqueles que a seguiam Nós nos inspiramos muito em desenhos animados e videogames Onde sabíamos que poderíamos criar uma comunidade Antes de criar uma influenciadora, sempre começamos com seus gostos O que ela gosta de fazer, seus projetos E contamos sua história Alguns fatores têm pesado na escolha de Aitana para trabalhos publicitários Segundo a agência, em projetos tradicionais as equipes podem chegar a 30 ou 40 pessoas E podem levar até dois meses Enquanto com o avatar desenvolvido, são necessárias três pessoas para retocar e produzir uma campanha Em um espaço de uma semana Olha, você sabia disso? Por exemplo, o som mais alto já registrado na Terra foi a erupção do vulcão Krakatoa Em 1883 O estudo foi ouvido a mais de 4.800 quilômetros de distância Cara, 4.800 quilômetros? Tu tá louco, doido? É muita distância, menino Deixa eu ver o que tem mais aqui Álcool proibido O que tem a ser álcool proibido? Olha, a Anvisa proíbe venda de álcool líquido de 70% A partir do dia 30 de abril, não tem mais isso, viu? O álcool, por quê? Porque a comercialização era proibida há mais de 20 anos Por causa de sua alta inflamabilidade Mas foi flexibilizada pela agência com a pandemia de Covid-19 O álcool líquido de 70% não vai mais ser comercializado Dia 30 de abril, ó Tchau Acabou Acabou, Lerão Vamos lá Olha, isso aqui é só pra lembrar Eu não sei se vocês se lembram Que o Silvio Santos Ele foi candidato à presidência da República em 1989 Subido nas pesquisas eleitorais e surpreendendo o colo Porém, em menos de duas semanas Sua candidatura foi considerada inválida Até hoje tem uma interrogação, né? Mas vamos ver Vamos ver, vamos pra frente aí Vamos lá Olha, pega atenção pra isso aqui, hein? Vocês que são crianças, adolescentes Até adultos mesmo, podem ficar brincando com os outros, ó Em Londres, existe uma pena de 14 dias de prisão Para quem tocar campainha dos outros e fugir Aperta na campainha, corre Olha aí, tá vendo aí, ó Olha aí, viu 14 dias de prisão Dois semanas, tá? Não brinca com o alheio, né? Seis meses em fila O que que é isso aí? O que que é isso aí, ó Em média, uma pessoa passa cerca de seis meses de sua vida esperando em fila Seis meses na fila do banco, na fila do INSS Hein? Na fila do médico Rapaz, na fila do supermercado Na fila da Caixa Econômica, não é não? Eita, Jesus Vacinação contra a fitose, ó Tá aí, ó A palavra do governador Carlos Brandão Sobre a vacinação contra a fitose Que é importante, né? O nosso gado, o Brasil tem o maior rebanho de gado do mundo, não é não? Fala, governador Dê sua palavra aí Vai lá, vamos lá Deixa eu ver aqui mais Pessoal, vamos vacinar o rebanho do Maranhão Para chegar à zona livre de a fitose Sem vacinação Vamos lá Pessoal, estamos em Imperatriz Participando da campanha de vacinação contra a fitose Este é o último mês sem prorrogação O mês de abril Portanto, eu quero aqui Levar uma mensagem A todos os pecuaristas Vacine seus animais Para que a gente possa chegar À zona livre de a fitose Sem vacinação Com isso, nós vamos melhorar o preço dos animais Garantir mais emprego e renda E mais oportunidades para os pecuaristas Vamos ver o que tem mais aqui Deixa eu ver o que é isso aqui Ó, o Monte Everest A montanha mais alta do mundo Cresce cerca de 4 milímetros por ano Divida o movimento das placas tectônicas Ai, 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 ai Eita, rapaz Sabia disso, ó E siga nosso perfil Saiba disso para mais conteúdo de curiosidade Siga, siga o Zé Cirilo que é importante aí Vamos lá O EMA abre inscrições Para contratar tutores de educação à distância A UEMA, olha aí, ó A Universidade Estadual do Maranhão Olha, pega atenção Olha aí, ó Por meio do núcleo de tecnologia Abriu inscrições para preenchimento de 18 vagas Além de formação de cadastro de reserva Para tutor à distância dos cursos de formação inicial e continuada É a nossa UEMA, não é, não? A nossa CCG Meu amigo César Roberto Pereira, não é, não? Olha, aquele TBT que nós mostramos no final de semana No final do TBT há mais de 10 anos Jogaram o César assim para o ar, né? Felicidade, né, Caio? Não é, Gustavo? Muito bacana a gente ver a felicidade de uma família E de um homem no coração lindo que é o César E a CCG está aí Na Bede 135, quilômetro 11 Realizando obras e ajudando a construir um Maranhão diferente, tá bom? Vamos lá E o nosso Selma, rapaz Tanta coisa linda o nosso Selma, né? O Selma que é uma história bonita, fantástica Mais de 33 anos de história Bate palma para o Selma, rapaz Coisa linda a história do Selma, não é, não? Um abraço à nossa querida Ana Lúcia Tecuri Ao querido amigo Fábio, grande deputado Até um deputado Fábio Braga Pessoa que mora aqui, ó, no coração da gente, né? Está lá também Acompanhando a história da educação superior aí do Selma Não é, Bete? Grande abraço a esse casal maravilhoso Ao Sérgio A toda essa gente, né? Que faz, sem dúvida nenhuma O Selma voar pelo espaço do Maranhão do Brasil E do mundo com as cabeças pensantes, tá? Para a Selma, o direito não é apenas a formação acadêmica Mas um modo dinâmico de colaborar com o equilíbrio da sociedade Cada vez mais múltipla e plural Sabemos que o direito, hoje, não é apenas uma carreira Mas muitas Por isso, os acadêmicos da Selma São preparados para acompanhar esse constante movimento de técnicas Saberes e atitudes Sempre em contato real com as mais diversas práticas jurídicas Em seus três escritórios escola E assim como ensina a agir na base social Coloca os alunos em contato com o topo da pirâmide da justiça Por meio de um vigoroso calendário de aulas e palestras Com brilhantes educadores e juristas O conhecimento interdisciplinar se expande em diversos convênios e parcerias Ao mesmo tempo que expande o conhecimento O Selma abre caminhos para os desafios e oportunidades que existem nesse mundo afora Direito da Universidade Selma Conquiste Celebre Faça seu futuro Mais notícia aqui, ó Mais concurso, ó CEAP divulga dois processos seletivos na cidade de Presidente Dutra Eita André Jardins Um grande abraço, meu amigo André Jardins Aí na cidade de Presidente Dutra, rapaz Olha aí, rapaz Profissionais de nível superior a fim de atuar em cidade de Presidente Dutra Olha aí Rapaz, novos processos seletivos com o objetivo de formar cadastro Profissionais de nível superior, coisa boa, né Homem mais velho do mundo, olha aí, ó Revela segredo da longevidade O que, rapaz? Faça sempre o melhor que puder Olha aí, ó Nascido no ano do colapso do Titanic em 1912 John Alfred, de 111 anos, recebeu o título do homem vivo mais velho do mundo neste mês de abril Olha aí, tá vendo aí, ó Olha ele aí, olha aí Rapaz, é muito, é muita idade, né, não? Eita, senhor Olha o Severinho, Eduardo Severinho, brasileiro mais rico do mundo, olha aí, ó Ó, brasileiro mais rico Ó, quem é Eduardo Severinho, o brasileiro mais rico do mundo Tá aí a foto dele aí, ó Mostramos ainda agora, vamos mostrar essa matéria mais completa aí, né Olha aqui, ó Ciência, o que que tem aqui, negócio de ciência, rapaz? Deixa eu ver aqui, é muita notícia, não Ciência comprova O que que tem aí? Três alimentos que realmente ajudam a evitar o câncer Pega atenção aí, quais são, ó Veja alguns alimentos que podem preferir o desenvolvimento do câncer Demonstrado, olha, 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 olha Tem uns alimentos aqui Olha, vocês tem que saber que alimentos são esses aí, ó Tomate Grãos integrais Olha aí, ó Tô mostrando pra vocês aqui, ó Tomate, grãos integrais, olha aí, viu Previne o câncer, rapaz Vamos tomar tomate, né? Salada de tomate, tá bom? Olha aí, tá? Tô dando uma dica pra você aí, tá? Festeco de São Zé de Ribamá se torna patrimônio cultural imaterial Já vou chamar isso aqui mais uma vez a você Rapaz, o nosso Laésio Bonfim, né? Que foi candidato a governador, teve um acidente, né? Hein? Um acidente, mas graças a Deus o carro virou Tal Ele, ele já é o segundo ou o terceiro, né? Mas graças a Deus, pelo que nós estamos vendo aqui Tá tudo bem com o nosso Laésio Bonfim, ex-prefeito de São Pedro dos Crentes, né? Eita, deixa eu ver aqui Vai ver o que tem mais aqui pra gente mostrar na TV Pra você conferir numa boa e numa ótima Olha, Santo Amaro do Maranhão anuncia retificação de concurso Tá retificando, olha aí, ó A Prefeitura de Santo Amaro anunciou uma retificação do edital De seu concurso público que visa a contratação de profissionais em diversas áreas Promovendo oportunidade para candidatos de vários níveis de escolaridade Tá vendo aí? Vamos ver o outro aqui Ah, o André Botchella tá chegando aí, né? Para a realização de show dos 30 anos da sua carreira Ele vai fazer dois shows em São Paulo Um em Brasília e um em Belo Belo Horizonte, né não? Eita Como é o casarão secreto em que Roberto Caro passa as tardes a trabalhar Olha que casarão lindo aí, ó É o casarão secreto do Roberto Caro É isso aí que você tá vendo aí, ó Esse é o casarão do Roberto Eita, revisão da vida toda Foi 7 a 5, né? O Supremo sentenciou aí Digamos assim A sentença do Supremo, né? Mas ainda tem novas esperanças para os aposentados aí Que tem recurso Vamos ver o que vai dar aí, né? Olha, o que tem mais aqui? Detran promove curso de formação de educadores, né não? Então joga no ar Vamos ver o que o Detran quer fazer A capacitação do curso de formação de educadores para o trânsito Tem o objetivo de elevar o nível de qualidade da educação voltada para o trânsito no Maranhão Pedro Alcântara é um dos que passa pela capacitação Uma boa oportunidade para renovar os conhecimentos Porque você aprende na prática e na teoria Você precisa renovar, atualizar o seu conhecimento em matéria de trânsito A intenção é que esses profissionais se tornem agentes multiplicadores Aptos a promover não apenas a segurança viária Mas também a mudança de comportamento no trânsito Porque a formação continuada é importante para o educador para o trânsito Para ele sair para a rua, fazer as abordagens Os projetos que nós temos, ele tem que estar capacitado O Detran busca não apenas cumprir suas atribuições Mas também engajar a sociedade em práticas mais conscientes no trânsito Para que nós possamos fazer abordagens mais humanizadas Para que possamos fazer abordagens com conhecimento mais aprimorado Então hoje, esses dias, nós verificamos a previsão legal da educação para o trânsito Técnicas de abordagem, relação interpessoal e intrapessoal Que é o que nós estamos vendo hoje Tudo isso serve para que nós possamos servir a sociedade com serviço de qualidade O nosso SENAC, vocês já sabem que a palavra conhecimento Significa o que? Ter conhecimento e ter sabedoria, não é não? Sempre tem coisas boas aí do SENAC para a gente mostrar para vocês Não é, doutor Aino? Que vem e confira aí, tá? Sabemos que o mundo mudou As relações mudaram A educação mudou Tivemos que dar um passo atrás para dar muitos adiante Mas o nosso entendimento sobre qualificar pessoas para o mundo do trabalho Continua o mesmo Pois entendemos que somente por meio da educação As portas de um futuro de esperança estarão abertas Por trás de tudo o que passamos Existe o sentimento de ir em frente Não medindo esforços para ajudar homens e mulheres que buscam novos horizontes Cada um com o seu mundo, com a sua realidade Com tudo, com um objetivo comum Estudar, se qualificar, transformar a sua vida Nós sempre estaremos aqui para vocês As nossas equipes continuam dando o seu melhor Para atender você e juntos ajudá-lo a construir os seus sonhos Ontem e hoje e sempre Com respeito e compromisso Continuaremos a levar o que há de melhor O conhecimento Senac Educação que transforma Ótica Veja Ótica Veja sempre melhor para você Aquela reportagem que nós mostramos com Almeida, Luiz Almeida Sobre o sucesso da Ótica Veja Em São Luís do Maranhão, com suas 15 lojas Bomboa aí para o Maranhão, para o Brasil e para o mundo Um abraço a todos vocês que fazem o Grupo Veja no Maranhão E em Manaus Grande abraço, confira aí, vamos lá Vai comprar um óculos novo? Aproveita que as lentes Seuel são em dobro A promoção de maior sucesso está de volta Seuel em dobro Vá até uma de nossas lojas E na compra de um par de óculos completo O segundo par de lentes sai totalmente de graça Você vai usar as melhores lentes Tem Seuel para você E vai ter Seuel de novo É em dobro Todo mundo vai querer Ótica Veja Melhor para você E a nossa Transur Abra a tua minha empresária O Benedito Eita Com o meu amigo Biné Aí da Transur Na minha amiga Fabiana Todos vocês Que fazem a nossa Transur Que sem dúvida nenhuma Com essa frota maravilhosa De comem-caminhões Joga aí O Maranhão e o Brasil Para o mundo Mostrando que Por mais que uma carga Seja pesada ou não Mas a Transur sabe conduzi-la Veja a Transur Coisa Nossa, Coisa do Maranhão Que recebeu Tito de premiação Meses atrás Da Associação Comercial do Maranhão Com todos os méritos Tá? Vamos lá A África do Sul Apresenta plano Que visa acabar Com a criação de leões Acabar com a criação de leões Na África do Sul Lá não é que é o cenário dele O habitat deles Não é lá? Mas vamos ver o que é que diz isso aí Vamos lá A África do Sul Apresentou nesta quarta-feira Planos que visam eliminar Gradualmente a criação de leões Em cativeiro Para fins de caça Um tema que gera Grande debate no país Grupos de defesa dos animais Denunciam há muito tempo A prática de criar Grandes felinos Que depois são mortos Por caçadores ricos Geralmente estrangeiros Em busca de troféus Como a pele Ou a cabeça dos animais O governo sul-africano Já tinha anunciado Em 2021 A intenção de proibir A criação de leões Para caça E um painel Tem discutido a questão Ao longo dos últimos anos O painel Recomendou o fechamento Do setor de reprodução Em cativeiro Incluindo a manutenção De leões em cativeiro Ou a utilização comercial De leões em cativeiro Ou de seus derivados A indústria é grande e complexa Tem uma longa história E não está alinhada Com as melhores práticas Internacionais e domésticas De conservação A ideia Que tem enfrentado Forte oposição De representantes Deste setor Altamente lucrativo Foi aprovada Pelo governo Na semana passada Mas ainda não virou Uma lei De acordo com o texto Os criadores Terão dois anos Para se retirarem Voluntariamente do setor E mudarem o seu modelo De negócio Antes que a proibição Entre em vigor A mudança ocorre No momento em que A caça enfrenta Uma oposição Cada vez maior Em países como Estados Unidos E Austrália Ativistas afirmam Que entre 8 mil E 12 mil leões São mantidos Em cerca de 350 cativeiros Em toda a África do Sul Já o número De leões selvagens Totaliza apenas Cerca de 3.500 Segundo a ONG Endangered Wildlife Trust Deixa eu ver aqui A terra perdeu A terra perdeu Uma superfície de floresta Intocada Equivalente a 10 Campos de futebol Por minuto Em 2023 Apesar das melhorias Na luta Contra o desmatamento No Brasil E na Colômbia No ano passado As regiões Tropicais Perderam 3 milhões E 700 mil Hectares De florestas Primárias Uma superfície Quase equivalente A do Butão Os dados Foram publicados Pelo World Resources Institute Em colaboração Com a Universidade De Maryland Este cálculo Inclui perdas Por razões Diversas Como desmatamento Relacionado A agricultura Exploração florestal Destruição acidental Além de incêndios Mas o número Representa Uma diminuição De 9% Em comparação Com o ano anterior Com uma melhora Notável No Brasil E na Colômbia Mas que foi Parcialmente Compensada Pelo aumento Do desmatamento Em outros países Os autores Do estudo Divulgado Nesta quinta-feira Lamentam Que as perdas Continuam Sendo obstinadamente Altas Quase idênticas Às de 2019 E 2020 Isto Representa O envio Do equivalente A 2 bilhões E 400 milhões De toneladas De CO2 Para a atmosfera Ou seja Quase metade Das emissões Anuais Dos Estados Unidos Procedentes De combustíveis Fósseis O informe Se concentra Nas florestas Tropicais As mais propensas Ao desmatamento Deliberado Mas também As mais importantes Em termos De biodiversidade E sua capacidade De absorver Carbono Fora destas regiões O Canadá Também sofreu Perdas recorde Devido aos incêndios Florestais Devastadores Que assolaram O país No total O mundo Não está Na trajetória Correta Para cumprir Os compromissos Assumidos Em 2021 Na COP26 Em Glasgow Onde mais De 140 Líderes Se comprometeram A deter O desmatamento Até 2030 Se mantém Obstinadamente Alto No mundo O que é que tem? Floração total De cerejeiras Um espetáculo Para turistas Olha que coisa bonita Mostra aí Vamos lá Um cenário Encantador As flores De cerejeiras São tão simbólicas E fazem tudo Ao seu redor Parecer alegre E bonito Os elegantes Galhos escuros Das cerejeiras Repletos De flores Brancas E amarelas Conhecidas Como Sakura Em japonês Se estendem Pelo canal Do Palácio Imperial De Tóquio Para a alegria Dos curiosos Que fotografavam Ou simplesmente Contemplavam O espetáculo Da natureza Estive no Japão Uma vez No verão E uma vez No final do inverno Era final de fevereiro Início de março E algumas árvores Estavam florescendo Mas não todas Então planejamos Esta viagem Especificamente Para quando Deveria ser O auge Da floração Das cerejeiras Em Tóquio Kyoto E Osaka Onde viajamos Muito lindo Muito lindo Muito lindo As árvores São incríveis Tivemos um pouco De sorte Porque as cerejeiras Normalmente florescem Um pouco mais cedo A agência meteorológica A agência meteorológica Do Japão Declarou Nesta quinta-feira Que a variedade De cerejeira Mais comum E popular Do país Estava em floração Total Quatro dias Depois da média A agência Atribui esta floração Tardia Ao clima frio Contrariando A tendência Dos últimos anos Em que as alterações Climáticas Fizeram com que As pétalas Aparecessem Mais cedo Contaminação De pôr mercúrio E atinge Indígena do Anomani Olha aí Tá vendo Contaminação Pôr mercúrio Na água Olha aí Nós estamos mostrando Tudo aqui pra você É muito legal Pesquisadores Observaram na Amazônia Uma contaminação Generalizada Por mercúrio Entre membros Do povo indígena E anomani Que vivem ameaçados Pelo garimpo Ilegal de ouro O estudo Conduzido pela Fundação Oswaldo Cruz A Fiocruz Divulgado nesta Quinta-feira Alerta para os Impactos devastadores Na saúde Dessa população A pesquisa Colheu amostras De cabelo E células Da mucosa oral De 293 membros Da comunidade Anomani Em nove Aldeias Da região Do rio Mucajaí No estado De Roraima A área Está entre as Mais afetadas Pelo garimpo Ilegal de ouro Na reserva Anomani O estudo Constatou Que 100% Dos participantes Estavam contaminados Com metal Tóxico E 84% Com níveis Superiores Ao limite Recomendado Pela Organização Mundial da Saúde De 2 microgramas Por grama De cabelo Os outros 10,8% Apresentavam Níveis de mercúrio Superiores A 6 microgramas Por grama O que requer Atendimento médico Especial Segundo os autores Esse cenário De vulnerabilidade Aumenta exponencialmente O risco De crianças Que vivem Na região Adoecerem Principalmente Os menores De 5 anos Ressaltou O coordenador Do estudo Paulo Basta O metal É ingerido Por meio Dos peixes Uma das principais Fontes De alimento Dos Yanomami Eles enfrentam Uma crise De saúde Devastadora Alimentada Segundo especialistas Pela explosão Do garimpo Ilegal Em suas terras Líderes indígenas E ativistas Dos direitos humanos Acusam Garimpeiros De estuprar E matar Yanomamis Desmatar A floresta Desencadear Uma crise Alimentar E poluir Rios Com o mercúrio Usado Para separar O ouro Dos sedimentos E o SEAB Brasil Chegando aí Há 35 anos De muita história Bonita O nosso SEAB Brasil E tem essa mensagem Que tem que continuar Sendo mostrada Ao nosso Respectador Doutora Cláudia Do Maranhão Do Brasil Do mundo Confira Qual é o seu grande sonho Aprender Aprender Mais O meu negócio Crescer Mais Eu tenho Muitos mercadores Não estão suportando O nosso mercado Quero ter um espaço Para que eu tenha mais Um lucro Do meu trabalho Há 35 anos O SEAB sonhou Em fortalecer Pessoas Como o seu Francisco E Dona Dina Sendo pioneiros No microcrédito Produtivo Orientado Presentes No Maranhão Tocantins Pará E Ceará O SEAB Conta com 28 agências E centenas De assessores De crédito Prontos Para auxiliar De maneira Personalizada A gente se preocupa Muito de estar Do seu lado Fazendo um microcrédito Produtivo Orientado Levando orientação Para o seu empreendimento Para o seu negócio E até Muitas vezes Até para a sua vida Também Dando dicas De como melhorar O seu empreendimento Como melhorar As suas rendas E consequentemente As suas vendas Nós esperamos Que você cresça Que você se desenvolva O SEAB Não está preocupado Somente Em fazer crédito Para você Mas nós estamos Muito mais Preocupados Em te dar Orientação Apoio E desenvolvimento CEAP 35 anos Uma grande história Do tamanho Do seu sonho E aí está O nosso dom Também O nosso dom Que É de noite Ou é de dia É o dom Casar de Com o CTR CTR Meu irmão Grande abraço Ao doutor Márcio Assub Medicina Por diagnóstico No CTR Começou na Praça Misericórdia Até na sala de operária E faz a festa Também no dom Grande abraço A todos vocês Do dom Chegou em São Luís Dom Hospital Dia Uma estrutura Uma estrutura preparada Para procedimentos E cirurgias De pequena E média Complexidade Com tecnologia De ponta Internação Internação De até 12 horas E a qualidade Dom Que você já conhece Com localização Privilegiada Possui Moderna recepção 4 salas De cirurgia 2 salas Para pequenos Procedimentos 4 leitos De observação Pós cirurgia 6 leitos De recuperação Pós anestesia 16 modernos Apartamentos Sala de estar Médica E diversos planos De saúde Credenciados Com uma estrutura De ponta Atendimento Eficiente E humanizado Estamos prontos Para acolher Diversas especialidades E uma delas Pode ser a sua Junte-se A nossa equipe E ofereça Um serviço De excelência Dom Hospital Dia Agilidade De segurança Que a saúde Do seu paciente Merece Agende uma visita Guiada Pelo telefone 989-9217-1280 A cada final De programa Nosso Durante a semana Bem entendido Nós convidamos Sônia Abraão A nossa companheira De trabalho A tarde é sua Sônia Toda essa tarde Depois do Zé Cirilo Aqui Naquele dia TV É toda sua Fique à vontade Confira aí Na Rede TV No Grupo Jovem Pan Naquela mesa Ele sentava sempre E me dizia sempre O que é viver melhor Naquela mesa Ele contava histórias Não doia tanto Doia tanto Uma mesa Num canto Uma casa E um jardim Se eu soubesse O quanto dói a vida Essa dor tão doída Não doia assim Agora resta uma mesa Na sala E hoje ninguém mais fala No seu bandolim Naquela mesa Tá tá faltando Tá faltando ele E a saudade dele E hoje ninguém mais E hoje ninguém mais fala E hoje ninguém mais fala No seu bandolim Naquela mesa Legenda Adriana Zanotto